Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na lavoura de café. Estamos fazendo uma pulverização aqui contra a coxonilha, usando um produto meio diferente. Vou mostrar pra vocês aqui. Já compramos de tudo e nada no mercado fungicida e inseticida dá conta dela. É só aumenta e tá complicado. Ela fica puxando a seiva do pé de café e vai até matar o pé de café. Olha o produto aqui, detergente. Estamos aplicando isso aí pra ver se é a última alternativa. Já tentamos de tudo e nenhum produto é eficaz. Vamos tentar isso aí porque tá difícil. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Aí pessoal, colocando aí um vidro de detergente por bomba de 20 litros de água. Faz bastante espuma. Mas é isso aí, né? Tem que tentar ver se vai conseguir acabar com ela. Tampar aqui e dar um chacoalhado, um agitado. E vamos lá. Vou virar um pouquinho pra vocês verem. Então aqui pessoal, vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem. Ela vai no tronco do pé de café, até no grão de café. Ela atinge. Ela vai protejando, chupando a seiva e o pé de café vai morrendo. Tá até na folha tem, ó. Olha por trás da folha. É no grão, no pé. Aqui as grigas já morreram. Tá seco, ó. Então ela começa lá na raiz do pé de café. Vai subindo, subindo. Tem as formiguinhas também. Que ajudam elas. Vou mostrar do lado de cá. Olha aqui embaixo. Cheio de cojonilha. O pior é que vai infestando a lavoura. A outra rua aqui, ó. Vai lá. No grão do café. Olha aqui. Iju de ação, ó. E é uma coisa que não... Tudo quanto é... Veneno, remédio que aplicou aí, não tá fazendo efeito. A solução, vamos tentar o detergente aí. Uma vez já fiz a aplicação, foi o que mais resolveu. Olha o caule da folha. Olha aqui a folha do pé de café. Vai protejando, protejando. Vou pegar uma folha aqui pra vocês verem. Vai por trás. Tem muita. Muita, muita aqui. Nossa, ele é um galho. Olha aqui. É, vamos pulverdizar aí, porque a coisa é feia. Aí o detergente, você vai jogando nele, ele faz a espuma, né? E muda mais fácil. A parte que tá preta ali, ó. Tô com o celular aqui, tem que bombar a bomba aqui pra coisa a mais. Espera aí. É assim que vamos tentando combater ela, pessoal. E agora eu vou desligar aqui, que tem bastante coisa pra pulverizar. Espero que ajude alguém aí. Tá jóia? Muito obrigado. E fica com Deus. Compartilha aí, curte o vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.